Bem-vindo a Moçambique. É um prazer e uma grande honra recebê-lo aqui no nosso acolhedor país. Muito obrigada, de facto, por nos visitar. A Noruega é realmente um parceiro confiável para Moçambique há mais de 40 anos e tem apoiado o desenvolvimento do país de maneira consistente. Como você vê essa parceria evoluir nos próximos anos? Sim, obrigado. É bom estar aqui. E há um muito bom convidado aqui no Moçambique, um lindo país. E, como você disse, nós tivemos uma longa história juntos em uma parceria e colaboração. 40 anos, e isso foi em diferentes setores. Nós trabalhamos juntos quando se trata da cooperação bilateral, e também através da cooperação multilaterais e também trabalhando junto com a sociedade civil. Então, quando se trata da cooperação bilateral, é sobre o setor de energia. Como nós estamos aqui no Fisch Museum, nós trabalhamos muito quando se trata do nosso océano e como se trata do manejo de recursos do océano. E nós também temos muitos projetos quando se trata da saúde e da educação, e também, claro, a situação humanitária depois dos ciclos de últimos anos. Então, há muito trabalho quando se trata da mudança de mudança climática e de construção de resíliência e de preparação para os mudanços que afetam esse país tão difícil. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e ver alguns projetos que nós estamos trabalhando. E nós, na verdade, temos dobrado o nosso apoio financeiro para o Moçambique, desde 2016 até hoje. Nós estamos agora em um pouco mais de 50 milhões de dólares. Então, esse é um dos nossos realmente importantes países. Então, nós chamamos de países de partenho, porque nós realmente queremos ter uma relação close com o governo, com a sociedade civil e com os importantes atores aqui, em Moçambique. Aqui em Moçambique, as pessoas com deficiência enfrentam frequentemente discriminação e muitos desafios físicos como barreiras arquitetónicas. Que experiências podem ser partilhadas da Noruega e que podemos aprender para superar a discriminação? Oh, eu acho que muitas pessoas com deficiência têm alguns dos mesmos desafios. E eu tenho que dizer, para mim, muitas pessoas falam sobre o necessário especial. Mas não são os necessários especiales, é o direito. É o direito de participar e de usar os recursos, e de ter as plataformas para engajar a sociedade em todas as partes, em todas as áreas, em todas as áreas. Então, eu acho que nós realmente precisamos usar este TV Sordo, como é um bom exemplo, de como você pode comunicar e dar esse conhecimento para uma parte mais ampla da população. E, claro, nós precisamos de usar o uso de tecnologia, ICT, mas também, quando nós construímos escolas, quando nós temos infraestrutura, quando se trata de transporte, em todos os setores. Porque é um direito, não é uma necessidade especial, é um direito. Moçambique não é um país rico, e os grupos vulneráveis, em particular, estão frequentemente presos em um ciclo de pobreza de que não conseguem escapar. Existe algum conselho que você possa oferecer a esses grupos vulneráveis para lhes dar esperança no futuro? Eu realmente acho que nós temos um caminho longe para ir antes de chegarmos a finalidade. Mas nós precisamos, claro, mais atenção para o assunto. Mas o mais importante é o conhecimento. Eu realmente acho que há tantos problemas de misturado. Então, realmente, assim como o TV Sordo, e ter esses bons modelos de role models é realmente, realmente importante. E eu realmente acho que isso não é um projeto. Nós não podemos ter uma campanha para trabalhar com pessoas com desigualdade. Nós precisamos de ver isso em todos os sectores da sociedade, em todos os projetos. Isso precisa ser mais um tema de corte, em tudo o que nós fazemos. A Noruega é conhecida por defender os direitos humanos em todo o mundo. Mas muitos desses direitos estão ameaçados por pressões políticas e outras. Você acha que a Noruega e outros países serão capazes de reverter essa tendência? Eu acho que uma das principais partes é a trabalhar juntos, não só para as pessoas com desigualdade, mas juntos com as pessoas com desigualdade. Porque não há ninguém mais que conhece exatamente como é. E como realmente designar a sociedade, que você pode ter um desenvolvimento inclusivo. Então, essa é uma parte. E a outra parte é, claro, a educação. Para dar acesso a escolas em todo o mesmo jeito que todos os outros. Porque nós perdemos tanto quando não incluímos pessoas com diferentes formas de desigualdade. Então, eu acho que nós vamos realmente fortalecer nossos esforços. E a parcer com a sociedade civil, como eu já disse, com as empresas privadas e com o governo, quando se trata de trabalhar com um grupo marginalizado, e especialmente quando se trata de pessoas com desigualdade. Obrigada pela entrevista e agradecer mais uma vez ao telespetador. Obrigada pela entrevista e agradecer. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei tão impressionado, quando eu vejo o trabalho que você está lendo, com a sua staff. E é tão profissional. E eu acho que nós temos muito a aprender de você. E eu vou levar isso comigo para a Norueia e para a Escandinávia. E eu realmente acho que isso vai ser inspirador para muitos outros. Então, novamente, obrigado a vocês muito. Obrigada.